Oi gente, bom dia. Mais uma aula de Geografia aí pra vocês, o Sishwan, né? Ainda no mesmo capítulo, no capítulo 9, né? Geografia, que nós estudamos na aula passada o Tempo e o Clima. Aí hoje eu ainda trouxe mais algumas coisas pra vocês sobre o Títulos de Climas, né? Eu também trouxe alguns aqui pra vocês, né? Como na aula passada a gente já diferenciou, já expliquei pra vocês a diferença de tempo, de clima, de latitude, os fatores, né? Do tempo. Então, trouxe aqui alguns tipos de clima, como eu falei também aqui no Brasil, o que predomina é o clima tropical. Vocês vejam aqui que a maioria é tropical. Vou falar pra vocês a diferença de cada um, né? Por que que é tropical? Porque 90% do país fica na zona intertropical, porque com dezembro, mas eu sou boa em dezembro, já falei pra vocês, como tem ali no Equador, que pega mais aqui em cima, né? Então, sabemos quanto mais forte que fica ali na região da Amazônia, do Ardo, Amapá, né? Ali, Roraima, aí, vocês vêem que quando a área é porta do Equador, fica só um pouquinho pro norte, né? É só um pouquinho pro norte, né? É só um pouquinho pro ecosséu, sul. Então, a região do Brasil tá mais na zona intertropical, 90% na zona tropical, o restante na sul, que é o sul do país. Na sul, na sul e tropical, sul, vocês sabem que é embaixo, né? Então, tem essa diferençazinha aí. E quanto mais próximo da linha do Equador, eu falei na lua passada, é mais quente, né? Quanto mais distante, mais frio. Então, o primeiro aqui é o Equatorial, que é o clima, né? Que fica ali na Amazônia. Ele tá na Amazônia, nos países, nos países, nos estados, nos estados da região norte, né? Como na Amazônia é um clima Equatorial, né? Você mais perto da linha do Equador, então é quente, né? Baixa, tem uma baixa amplitude térmica, porque tem muita água, quando tem muita água, é um outro fator que influencia no clima, aí fica baixa amplitude térmica, né? E por isso que, em cima aqui, lá, vocês, porque eu não tô nem com a água aqui, mas se vocês, não trouxe o livro, né? Vocês vejam que Equador, ou, tô estudando o Equador, e o Equador, por isso que o clima Equatorial, que é o clima quente, né? O tropical, tipo, né? Fala o tipo assim, que é o que predomina, que é o clima onde fica na Amazônia quente, nas praias, né? Que é onde a gente não percebe as quatro estações do ano, né? Não é um verão com chuva, mas um inverno frio e seco, que é o que predomina. Também baixa amplitude térmica, que é pouca água, né? O tropical semiárido, que é o nosso, né? Que é o que predomina aqui na região nordeste, com chuvas irregulares durante o ano, né? É só umas chuvas, chuvas poucas, semiárido, quer dizer, pouca água, né? Que é água sem água, né? Já semiárido com pouca água, que é o que fala, que é o nosso clima, que vocês sabem que é uma escassez de chuvas, chuvas irregulares durante o ano, né? Calor, né? Também tem uma baixa, né? Pra se ter a amplitude térmica, quente, né? Que isso aqui não é novidade, que é o que predomina mais na região nordeste. O tropical onda, que é o mais lindo do litoral, que é seco também, com amplitude térmica baixa, chuvas irregulares, tudo isso é umas características parecidas. A subtropical, que é mais barriga, tropical de altura, é a que era da região serrana, que eu expliquei pra vocês. Quanto mais altitude, mais alto, mais frio, quantos pontos mais baixos, mais quentes, né? Então, menos altitude, quente, bem elevado, altitude elevado, calor, né? Porque tem que lugar, por exemplo, se a gente for num lugar com uma altitude bem grande, bem alta, como, por exemplo, uma chapazinha notinha, na própria serra aqui, tá de dia, mas o solo, a amplitude, acontece o frio, né? Porque você está numa certa altitude em relação à nível do mar, então é mais frio. Então, isso acontece nas regiões serranas. E o sub-tropical, como eu já disse, fica na região sul do país, embaixo, né? Como vocês já sabem, os três estados, é onde tem, é a região mais fria do nosso país, né? O clima sub-tropical, é onde nós vemos as quatro estações do ano, né? Quem mora lá, percebe as quatro estações do ano, outono, ventre, primavera e verão. Mas demais, a gente só vê as duas, que é o verão e o inverno. Essa é a maquina sub-tropical, fica bem, bem distinta, né? As chuvas são bem distribuídas, tem muita chuva, né? Durante o ano, a amplitude térmica aqui no semiário é alta, porque a pouca quantidade de água, uma das outras, aqui é baixa, porque tem muita água. Então, isso aqui é uma das, eu trouxe aqui uns tipos de climas, né? Que predomina, aqui para nós no Brasil, né? Tem aí no livro de vocês, né? Não falei para vocês que não estava explicando o capítulo todo, né? Então, eu ia trazer a explicaçãozinha para vocês de cada um, aonde se localiza cada um. Se vocês, quando vocês estiverem fazendo aí no livro de vocês, tem o mapa, tem os mapas, vocês vão assistindo a aula, vai observando aí os mapas, o mapa que vocês conseguem compreender, né? Tem mapa, tem a legenda, tem as cores, as cores que indivíduam qual é o tipo de mapa, né? Para vocês compreender melhor, né? Que eu espero que vocês leiam tudo, né? Para poder fazer as atividades. E aí, eu trouxe aqui a aula do restante, né? As páginas, para vocês concluírem esse capítulo. E na aula dele, eu falei só a diferença entre clima, tempo, o que é que, como, qual o que acontece. E agora, eu trouxe só os tipos de clima, né? Para resumir direto aqui, quando vocês vão ler, para poder fazer o restante das atividades, né? Então, todos tenham um bom dia, estudem, né? Tentam compreender, na dúvida, podem pedir explicação, né? Assistir novamente, vejam como o mapa aí, quando vocês estiverem estudando aí, porque no livro de vocês, tem o mapa. Viu? Um abraço. Viu? Um abraço.